Aqui ao meu lado, Carlos Ferrari, que é o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Carlos, boa noite, muito obrigada pela presença. Primeiramente, por que o encontro dessa magnitude? Boa noite. O encontro foi resultado de uma deliberação de conferência nacional, onde buscou-se o protagonismo dos trabalhadores e a partir dali, os trabalhadores da assistência, dentro do Conselho Nacional, junto com o Conselho, identificaram um caminho. O primeiro caminho era habilitar categorias profissionais no Sistema Único de Assistência Social. Esse era o primeiro caminho para discutir a questão do trabalho, de acordo com as expectativas da conferência. E o Conselho Nacional decidiu enfrentar esse desafio, realizou cinco encontros regionais, discutindo conhecimentos e habilidades necessárias para a política de assistência social, chamou universidades, trabalhadores das cinco regiões, e hoje chegamos ao término de uma primeira etapa com esse encontro nacional. Perfeito. Você estava falando em habilitação de categorias. O que é isso? Veja, o Sistema Único de Assistência Social requer conhecimentos, habilidades, competências de seus profissionais para atender os usuários, qualificando os serviços. Então, nesses encontros regionais, verificou-se com os trabalhadores do sistema quais eram os conhecimentos necessários. E a partir daí, fomos juntos com as universidades, cruzando com profissões, com categorias profissionais. E chegamos hoje aqui, no encontro nacional, com nove categorias profissionais. Sociólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, antropólogos, assistentes sociais, enfim. Categorias que hoje já estão próximas a estar no Sistema Único, já estão habilitadas, de acordo com o debate, para estar atuando no Sistema Único de Assistência Social. Perfeito. Bom, daqui para frente, o que a gente tem planejado aí? Daqui para frente, a gente tem muito trabalho, porque a Conferência Nacional, esse ano, vai tratar dos trabalhadores, da valorização dos trabalhadores do Sistema Único. Com essas categorias acreditadas para o sistema, a gente, no Conselho Nacional, agora vai discutir próximos passos, como, por exemplo, a constituição da mesa de negociação, onde eles vão poder discutir a qualificação dos serviços e discutir aspectos inerentes, a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único. Perfeito. Bom, Carlos Ferrari, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Ele que é presidente do Conselho Nacional de Assistência Social.